12 horas e 14 minutos soltas a sirene ricardito a gente vai trazer notícias de iranduba região metropolitana onde os presos da cadeia lá de iranduba fizeram uma rebelião por causa segundo eles de alimentação mas a polícia já descobriu que não era nada disso não eles estavam fazendo uma teresa um plano de fuga estava em andamento e a polícia pegou no flagra e por isso foi o desespero dos presos danilo alves foi lá conferir e vai trazer mais informações pra gente aqui na tela danilo é contigo isso mesmo a ocorrência aconteceu ontem por volta das 23 e 50 aqui na 31ª delegacia interativa de polícia o delegado ricardo homero está aqui pra falar pra gente como é que foi que aconteceu delegado são 42 detentos que se rebelaram aí 36 já foram levados pra avidar o pessoal como é que foi que começou essa situação vocês descobriram uma tentativa de fuga deles foi isso exatamente por volta das 23 e 50 os colegas de plantão observaram quando foi lançada uma corda do tipo tereza confeccionada com redes e eles observaram que em seguida um detento colocou o corpo pra fora então eles chegaram na parte externa observaram que realmente haveria uma fuga e eles imediatamente chamaram todos os colegas de plantão acionaram a polícia militar do município e todos vieram para fazer a contenção a partir daí os os detentos observaram que o plano deles foi descoberto e começou a reunião inclusive com com muita violência eles promoveram muita guazarra queimaram colchões estavam ameaçando de morte os outros presos que estavam junto com eles agora são vários presos convivendo juntos de crimes totalmente diferentes tem preso aqui da operação esculapio além das outras operações que houveram aqui na cidade além também dos crimes mais comuns né tráfico de drogas e homicídios teve é uma é meio complicado né administrar isso agora com essa com essa transferência só acha que vai poder melhorar a administração aqui acreditamos que sim porque aqui nós temos presos provisórios e presos sentenciados então eles precisam ter um tratamento diferenciado e aqui não temos até porque nas celas que comportam oito homens nós tínhamos 36 presos dentre todos eles estão todos os tipos de criminosos então nós não temos como fazer nenhum tipo de diferenciação para o cumprimento do regime mas no momento eles estão todos transferidos para a cadeia pública de Manaus a desembargador Raimundo Vidal Pessoa agora massa a gente recebeu alguns vídeos que você está vendo na sua tela da situação que aconteceu ontem né a polícia militar toda é pessoal da rocam pessoal todo mundo aqui na delegacia né durante aí vocês estão vendo os familiares falando muito e alguns familiares até hoje de manhã falaram para a gente que na verdade eles tinham se rebelado por conta da do alimento que tinham estava restrito esse alimento essa que ficou como uma não confirma essa informação né doutor é houve uma restrição houve uma diminuição mas o alimento não deixou de ser servido a eles portanto todos eles ainda dispõem do alimento servido pela secretaria de administração penitenciária embora de forma reduzida eles se amortinaram por outro motivo não sei qual dizer mas houve uma rebelião de vontade própria entre eles não sei se eles combinaram não sei se eles receberam alguma ordem isso eu não posso afirmar mas que a rebelião foi motivada por conta própria e não por algum motivo relacionado à alimentação obrigado delegado então todos esses 36 detentos foram realmente para a Vidal Pessoa a Secretaria de Administração Pública está esperando um aval né para ver se eles voltam para cá para a delegacia ou se não vão para o Instituto Antônio Trindade o IPAD que fica na BR 174 eu volto com vocês no estúdio Obrigada Danilo primeira coisa preso provisório preso provisório é aquele preso foi pego ali em flagrante precisa ficar preso por 30 dias pelo menos que é o período em que o inquérito policial ele vai se desenrolar e a delegacia precisa do delegado precisa daquele preso poder prestar depoimentos é um preso que não tem sentença é aquele preso que foi solicitada a prisão dele preventiva porque corria o risco de pulga é aquele preso que foi pego em flagrante e o sentenciado é aquele que já tem uma sentença dizendo você é culpado claro sentença cabe recurso né deve ter o advogado defensor público deve ter recorrido segundo caso que a gente está botando aqui para vocês oito presos cabiam numa cela 36 era o número presos de alta periculosidade misturados com presos de menor periculosidade e principalmente aqueles presos que estão ali porque a furtaram alguma coisa quem furta em flagrante vai preso só que você não pode misturar uma pessoa que furtou que pegou uma lata de atum do supermercado que pegou um desodorante do supermercado com um traficante que já tem não sei quantos homicídios nas costas ou até mesmo com homicida não dá pra você fazer essa junção porque o traficante o homicida ele já está profissional na criminalidade ele vai pegar o ladrão de atum e vai fazer dele o que ele quiser e bem entender é por isso que é separado agora 36 presos agora é me causa estranheza é o preso reclamar da alimentação e fazer uma tereza né que essa corda que é colocada do lado de fora pra fuga fez uma tereza o delegado não vai deixar ninguém fugir mas por outro lado delegado também tem que pedir socorro pedir ajuda porque deixar 36 presos numa cela que cabem 8 presos vai ter confusão minha gente tem briga em casa quando tem muita gente morando junto não vai ter briga numa cela tu pode botar fé mora pai mãe cinco filhos aí a mãe recebe uma ligação da irmã que está chegando com mais cinco filhos para morar na casa dela por um curto período de tempo vai conviver os primos todos na mais perfeita ordem não vai se tem briga dentro de casa com parente tu imagina quem não é nem parente nem aderente e ainda é suspeito de crime ainda é suspeito de crime e olha eu sempre digo pra você que tem do outro lado existe amizade no mundo do crime não tem na primeira oportunidade o cara joga logo o outro para ser preso e se salva se safa não tem criminalidade nem no casamento nem no casamento tem porque tem bandido que se une com outro bandido né ladrão se une com a outra ladra pra cometer crime na primeira oportunidade um corre o outro fica 12 horas e 21 minutos foi resolvido aí por um momento o pessoal foi transferido pra cá e vamos esperar trazer uma resposta aí da nossa secretaria de administração penitenciária pra saber se eles voltam ou não pra Iranduba agora o pobre do delegado tá com pepino a batata quente na mão que Deus o livre Walter Frota quer voltar a falar tá com uma personalidade verdade quem será que é hein quem é que volta eita essa é torcedora essa é torcedora de fé Walter Frota vai lá quem é ela em quem é Oi Marcinha ela é a dona Juracy que mora no Morro da Liberdade tem três filhos tem seis netos casada há 25 anos e ela está muito feliz ontem ela chorou por que que ela chorou ontem dona Juracy Brasil 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 porque ganhamos a medalha a mulher estão representando o Brasil mulheres nós trouxemos o ouro pra Brasil eu me emocionei eu chorei muito por toda aquela dificuldade que aquela moça passou e chegou e venceu veio de uma veio de uma comunidade muito pobre e representando o Brasil com todos os preconceitos que nós temos né pelas ignorância das pessoas que isso não deveria existir ela venceu e eu fiquei muito emocionada porque a primeira medalha de ouro além de ser uma pessoa que veio de uma comunidade pobre foi uma mulher então nós hoje principalmente hoje né aqui em Manaus nós somos muito felizes que o Brasil chegou aqui em Manaus né as pessoas estão muito motivadas e estão de parabéns todo mundo que todas as vezes que tem jogo nós somos nota mil eu acho muito maravilhoso que está acontecendo não precisamos de pessoas é guarda-costas atrás das mulheres atrás dos homens dos turistas então todo mundo aqui de Manaus estão todo mundo tá de parabéns eu me sinto muito orgulhosa de ser amazonense e brasileira olha Marcinha eu ia interromper aqui a dona Juracy mas ela falou simplesmente tudo simplesmente ela falou tudo uma moça pobre de uma comunidade carente que trouxe a primeira medalha de ouro aqui para o nosso país então é isso abaixo preconceito né dona Juracy abaixo preconceito deixa a criminalidade de lado ó você que se sente uma pessoa é que não pratica esporte né você que não tem que não que acha que não tem tempo para praticar um esporte siga aqui o exemplo da dona Juracy também que ela pratica esporte né não dia de segunda a quarta e sexta eu vou pra ginástica é que é dom da prefeitura e tem muitas senhoras só é dia segunda e quarta e sexta ali na praça de abção péres que a gente faz de graça para se manter em forma e não ficar doente olha Marcinha o seguinte a dona Juracy com toda a família é claro como ela é boa brasileira uma brasileira de exemplo ela vai para o estádio que horas vão sair tem que sair mais cedo né para não pegar aquele chafor do todo né vai sair mas todo mundo vai sair mais cedo porque tá tudo fechado para chegar mais cedo lugar a lugar e aproveitar para tirar foto com a família que é uma coisa tão inédita aqui em Manaus né que ninguém vai perder essa oportunidade e olha só como é que ela veio no centro Márcia camisa amarelo verde amarelo tem aqui o chapéuzinho também verde amarelo com a coisa olha o brinquinho dela também olha só o batom dela verdinho toda caracterizada aqui para torcer para o Brasil e hoje vai ser quanto placar dona Juracy 3 a 0 3 a 0 gols de quem gol todos três da Márcia da Márcia da Márcia também a Márcia faz gol também viu Marcinha eu vou fazer a gente foi conhecer as pessoas aqui no centro da cidade torcendo aí para as mulheres torcendo para as meninas que estão representando muito bem o futebol brasileiro e vamos encerrando aqui a nossa participação com um toque de bola aqui da dona Juracy vamos fazer o pezinho dona Juracy ver se vai dar certo aí vamos lá olha o pezinho aí eita ela não sabe ela não sabe muito bem futebol não mas ela falou que sabe que vai jogar vôlei um beijo a todos aí do programa me despeço por aqui e eu vou entregar o microfone aqui para o Márcio e vou jogar vôlei para a gente encerrar aqui com a dona Juracy tá válido mas claro que vale que as meninas do vôlei também estão arrebentando vôlei de praia estão arrebentando os meninos do vôlei também tá uma luta mas estão arrebentando é porque o Walter frota suspeito que ele adora vôlei ele joga vôlei todo fim de semana com a Sheila olha aí ó muito a dona Juracy falou tudo Dona Juracy falou tudo a mulherada tá arrebentando nessas Olimpíadas com essas imagens vai para o intervalo volta daqui a pouquinho não sai daí não show manja olha aí